No dia 27 de novembro de 2017, inicialmente eu gostaria de fazer o registro aqui, alguns registros, primeiro registro aqui, vamos registrar aqui os alunos da Milton Campos, o programa Justiça e Cidadania, atividade do centro de memória da Escola Judicial, está recebendo os alunos do nono período da Faculdade de Direito Milton Campos, acompanhados pelas professoras Fernanda Nigri e Laura Ferreira. Estão aí as professoras? Sejam muito bem-vindos, professora, sejam muito bem-vindos os alunos. Gostaria de também fazer um registro aqui, especial para o nosso servidor, que é dele aqui, está aqui, o nosso querido Geraldo César Rocha, que nessa sexta-feira se transformou em comendador, recebeu a comenda José Cabral, da Difocacia Trabalhista Mineira, a Associação Menezes Advogados Amático, concedeu ao servidor Geraldo a comenda pelos bons ofícios, excelentes serviços realizados, o atendimento exemplar dedicado a todos que aqui vêm participar da sessão. Então, gostaria de fazer esse registro. Tem mais algum registro aí, ou, José? Não, não é? Mais algum registro? Senhor presidente, excelentíssima senhora embargadora, excelentíssima senhora embargadora, senhores advogados, senhores estudantes, professoras aqui presentes. É o Ministério Público, em meu nome, em nome do Ministério Público também, aderir, excelenciar os registros, as boas-vindas aos alunos e as homenagens aqui justas ao nosso querido Geraldo, com os nossos cumprimentos de todos os membros do Ministério Público. Muito obrigado. Prefeito registro. A lesão de todos nós, não é, presidente? A lesão de todos. Senhor presidente, em nome pessoal, em nome da própria Amate, que concedeu o título justo, eu queria não apenas parabenizar o caríssimo Geraldo, mas a homenagem tem que ser estendida também à vossa excelência, que também agora é comendador. Ambas as homenagens extremamente justas à Amate, quando se reuniu, a diretoria da Amate, quando se reuniu para escolher os que a receberiam, teve uma dificuldade enorme, que diversos nomes surgiram, apesar de um lado de não poder agraciar a todos, mas é para que o título não se banalizasse. Então, vossa excelência e o caríssimo Geraldo estão de parabéns mais uma vez. Obrigado. Fiquei muito honrado também com a homenagem, principalmente de receber junto com o Geraldo. Foi um motivo de especial alegria para mim. Eu agradeço muito o reconhecimento dos advogados e espero continuar tendo esse relacionamento bem harmonioso com a advocacia mineira. Sr. Presidente, aqui também eu gostaria de parabenizá-lo, ressaltando a modéstia de vossa excelência, que é típica dos mineiros e dos grandes homens, aqueles que não se arvoram ao receberem homenagens, como no caso de vossa excelência, que é uma homenagem extremamente justa e que nos deixa muito satisfeitos e alegres e ver a primeira turma na pessoa de vossa excelência, que é o nosso presidente, recebendo essa homenagem. Parabéns a vossa excelência. Obrigado. A vossa excelência não nos comunicou, ficamos sabendo, então adira a manifestação. Parabéns a vossa excelência e ao servidor Geraldo. Muito obrigado. Sr. Presidente, também o Ministério Público reiteira, adere, inclusive com relação à sua conhecida modéstia, mas registro expresso de minha parte e em nome do Ministério Público, que isso nada mais é do que um reconhecimento da trajetória de vossa excelência e da forma como se porta aqui e em todos os foros, onde aparece sempre com muita galhargia, precisão e essa modéstia que é característica. Obrigado. Tem mais um registro aqui que eu gostaria de fazer. registro e um convite do professor, vai lançar o livro, o professor Luiz Moreira, filósofo do direito, estudou junto com o Habermann, foi discípulo de Habermann na Alemanha, o professor Luiz Moreira, ele vai lançar o livro agora que se chama Constituição como Simulacro, no dia 30 de novembro, quinta-feira, a partir de 19h30, na Faculdade de Direito de Contagem. Ele, inclusive, é diretor da Faculdade de Direito de Contagem, da editora Contra Corrente. Eu gostaria também mais uma homenagem de fazer, registrar ao nosso colega e professor, o juiz Antônio Gomes de Vasconcelos, que hoje, às 18h, ele e a sua mestranda, advogada, doutora Silvia Xavier, trabalho belíssimo que eles estão desenvolvendo, já há alguns anos, eu tenho oportunidade de colaborar nesse trabalho também, de cooperação judiciária, estão fazendo um termo de cooperação, um convênio entre o Tribunal, a Justiça Federal, a AGU, o INSS, para lidar com processos, eventualmente, que tenham envolvo essas três, todas essas entidades. sobretudo, para nós, tem muita aplicação, aqueles casos em que a parte que a gente chama que o trabalhador fica no limbo jurídico, que ele é afastado, o INPS, o INSS manda ele retornar ao trabalho, chega a empresa, fala que ele não tem condição de trabalho e ele fica no limbo, ele não recebe nem salário e nem recebe auxílio e ele tem que entrar na Justiça do Trabalho, entrar na Justiça Federal e tem essa série de problemas. Um dos problemas que vão ser enfrentados, perícias também entre, comuns entre a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, a AGU, o INSS. Então, é um trabalho importantíssimo que eu venho acompanhando, eu participei, já tivemos várias reuniões com todas essas entidades, todas lá, organizadas, coordenadas pela UFMG, o programa Prunarte, pelo professor Antônio Gomes. E hoje, é um marco importante que hoje, às 18 horas, o tribunal, junto com as demais entidades, vai firmar esse termo de compromisso de cooperação judiciária, às 18 horas. Então, gostaria de fazer esse registro tanto para o Antônio Gomes, como para a doutora Silvia Xavier, advogada, defendeu brilhantemente a sua dissertação de mestrada, agora tem dois, três meses, eu tive, inclusive, a honra de participar da banca. Bom, então, vamos. Já chegou todo mundo, hoje nós tivemos um problema de elevador, né? Então, estava um atraso. Mas vamos dar início à sessão. A senhora secretária, para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Vou até já pedir para a senhora secretária já anunciar todos os processos que vão se retirados ou adiados, em virtude ou de sobrestamento, ou de outras. Já os advogados já fiquem cientes para não ficar aguardando. É só o processo da pauta do doutor Zé Eduardo, de PJE, o número 34 da pauta, 11-206. 34, deixa eu ver. 34 da pauta. Advogado está presente? A senhora Marina. Esse é o 11-206, ele vai ser retirado de pauta. Então, a doutora Marina está presente? Está, ela levantou. Nós vamos adiar, porque esse caso envolve responsabilidade subsidiária. Nós temos um IUJ aqui, que é um despacho do vice-presidente, determinando sobrestamento de todos os processos que envolvam responsabilidade subsidiária. Então, nós vamos determinar o sobrestamento e fica adiado o processo. Está certo? O primeiro processo com sustentação oral de Uberlândia, a sustentação oral à distância, da pauta do doutor Zé Eduardo também, é o número 10 da pauta. É o 10-282-2016, procedência 16ª, Vara de Belo Horizonte. Recorrente Roberto Maia Rezende e recorrido BRFSA. Inscritos, doutor Fernando Antônio Rolo de Vasconcelos, pelo reclamante, e doutora Karine de Souza Fraga, pela reclamada. Doutora Karine, esse é o número 10 da pauta do IPJR, doutor Zé Eduardo. Bom, eu sou o relator, só para esclarecer para os estudantes, que aqui nós temos também sustentação oral à distância. Nesse caso, uma advogada de uma das partes está em Uberlândia, vai fazer a sustentação oral de lá. Então, eu vou diretamente à conclusão. Esse é o processo. 10. Roberto Maia Rezende, recorrente, não é isso? BRF. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes parcelas. A. Horas extras, a partir da oitava diária e 44ª semanal, observando-se a seguinte jornada de trabalho. Segunda, sexta, de 7h às 19h, com intervalo interjornado de 20 minutos, nos sábados que antecediam o fechamento de cada mês, de 8h às 14h. Sem intervalo em todos os sábados e domingos, nos meses de novembro e dezembro, de 8h às 12h, sem intervalo. B. Uma hora excediária em decorrência da furição irregular do intervalo. C. Horas extras deferidas deverão ser quitadas da crescida dos adicionais convencionais com os reflexos. D. Diferenças salariais no importe 40% do valor dos prêmios recebidos com reflexos de um terço, etc., os reflexos... Reflexos da parcela PIX recebidas em seis meses a cada ano, no importe de R$ 500,00, sem horas extras, etc., e outros reflexos. R$ 300,00 a tido de indenização mensal por desgaste do veículo, até março de 2012. Indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00. Majora o valor da condenação em R$ 150.000,00, com custos pela reclamada, no importe de R$ 3.000,00. Inscritos para a sustentação oral, doutor Fernando Antônio Rolo de Vasconcelos, pelo reclamante, e doutora Karine de Souza Fraga, pela reclamada, diretamente de Uberlândia. A quem conceda a palavra, primeiramente, ao recorrente, consultando se aguarda o primeiro voto de virgente ou gostaria de fazer alguma sustentação. Excelência, e até por isso, como haverá a sustentação da parte contrária, eu gostaria de já adiantar as razões pelas quais nós pretendemos que os demais julgadores acompanhem a proposta. Mas e se tiver voto de virgente, eu asseguro. Ah, então tudo bem, excelência. Então, para simplificar perfeitamente. Aguardo, então, o pronunciamento dos demais votantes. Pois não. Então, doutora Karine, qual a palavra? Boa tarde, estão me ouvindo? Estou, pode falar, estamos ouvindo. Cumprimento a todos, né, dessa sessão de julgamento. Na pessoa do desembargador-presidente e do colegiado e o representante do Ministério Público. Eu quero chamar a atenção a questão das oitivas de testemunhas, que foram as provas em que o reclamante trouxe aos autos. As duas testemunhas, tanto o senhor Bruno, contra, como a senhora Suellen, disseram, né, que possuem a ação contra a empresa e as duas pessoas têm mágoa contra a empresa. Então, assim, foi bastante contradita, bastante suspeita a questão dos testemunhos deles, onde até o juiz, de primeira instância, considerou a nossa contradita em razão da mágoa apontada e alegada pelas duas partes em relação ao processo. Sobre a questão da... das horas extras, né, que foram deferidas, o depoimento do reclamante, eu chamo a atenção quando ele diz que ele possui a total liberdade de estar trabalhando, né, ele era vendedor externo, era registrado pelo artigo 62, inciso 1 da CLT, ele alega que as rotas, que ele poderia fazer alteração das rotas, conforme desejasse, então ele tinha essa liberdade de estar fazendo, de estar manuseando a questão da... dos clientes com quem ele ia passar e escolher, que ele não tinha que fazer a comunicação para a questão do horário de pouso e alimentação, que ele era livre e não precisava comunicar. Tanto que estava a questão das horas, e essa está incluída na cláusula 15ª da Convenção Coletiva, onde o vendedor possui a liberdade total em relação ao trabalho. questão do pagamento da parcela PIX. A parcela PIX, ele é um pagamento em que a empresa dá um cartão, caso esse vendedor, ele bate uma meta. Esse cartão, ele não é um cartão de compra, é um cartão de troca. Ele tem a possibilidade de trocar por algum produto de lojas que são conveniadas. Ele recebe de três vezes no mês, ou duas vezes, ou até mais, durante o prazo de um ano. Se ele bater essa meta, ele tem esse cartão. E nesse cartão, ele vai nas lojas credenciadas e pode trocar por algum produto. Ele não faz a compra, ele troca em razão. Por isso, ele não tem nenhum tipo de relação salarial. É simplesmente um abono ao trabalhador, ao vendedor, que atinge essas metas. O do desgaste do veículo, o reclamante no seu depoimento, ele fala que ele trabalhava em seu carro e era condição para ser contratado para melhor atender o cliente, que recebia combustível para ressarcir o valor do gasto. E esse ressarcimento está na cláusula 4 da Convenção Coletiva de 2012-2013, que dá a possibilidade a todos os vendedores que trabalham, eles recebem esse valor, não tendo valor a ser pago mais ainda a ele. Eu quero deixar registrados para poder manter a sentença de primeiro grau, considerando principalmente as oitivas de testemunhas, que deixaram claro que possuem mágoa contra a empresa, e levar em consideração os pontos trazidos aqui. Obrigada. Obrigado. Eu vou pedir de vênia para manter meu voto. As questões foram enfrentadas aqui no voto, essa questão das testemunhas como informante, a presunção de que, da mesma forma que a testemunha que depõe sob uma potencial coação econômica, durante a vigência do contratrabalho, não pode ser mero informante, da mesma forma, uma testemunha que demanda contraparte, ainda que envolvendo dano moral também, não por esse fato, por si só, vai se transformar em informante. Então, isso a gente examina em cada caso, de uma forma fundamentada, por si só, não tem o condão de transformar esse depoimento. É uma posição que já vem manifestando há um tempo. Então, as demais questões foram apreciadas, eu peço vênia para manter meu voto. Doutora Ângela. Estou acompanhando integralmente, seu presidente. Estou de acordo com a vossa excelência. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, boa tarde. Obrigado, obrigado. Obrigada, até uma boa tarde. A próxima apresentação oral à distância é da sessão da doutora Ângela. A sessão de PJE da doutora Ângela é o número 14 da pauta. É o 10-645-2017, Vara de Ubar. Recorrente, Valdemóveis, Indústria Comércio e Transporte Limitada e recorrido Sidney de Oliveira Castro. Inscrita, doutora Josiane Nogueira, pela reclamada. Doutora Josiane, a senhora nos ouve? Escuto, estou escutando sim, tá? Então, com a palavra, a relatora. Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso arguído pelo autor em contra-razões e dele conhecendo. No mérito, estou dando-lhe provimento parcial para determinar que, na apuração das horas extras, no período compreendido entre 26 de fevereiro de 2015 até a dispensa, sejam considerados os relatórios de jornada juntados aos autos, quanto aos horários de entrada e saída. Considerando como tempo à disposição do empregador, o período anotado para pausas, o tempo parado, mantidos os demais aspectos na sentença originária, inclusive no tocante à ausência de fruição do intervalo entre a jornada e hora extra fictícia decorrente desse não gozo. E mantendo o valor da condenação que segue do ponto de vista compatível. Inscrita para a sustentação oral à distância, a doutora Josiane Nogueira de Azevedo, diretamente do foro de juiz de fora, a quem conceda a palavra. Ilustre desembargador presidente, ilustríssima desembargadora relatora, ilustres desembargadores e demais autoridades. Eu venho, nesse momento, pedir o reconhecimento do meu recurso e falar o seguinte, que conforme a súmula 3381, ela prevê o controle de jornada. E eu peço o reconhecimento desse controle de jornada, que foi feito de forma eficaz pela empresa Valdemóveis, dentro do período em que a Autotrac fez o acompanhamento e foi apresentado em primeira instância, onde a juíza, ao meu ver, ela não analisou de forma adequada, porque ela simplesmente desconsiderou todo o sistema Autotrac, todo o sistema de relatório que eu apresentei nos autos como prova. Ela não apresentou perícia, ela não analisou de forma a pedir uma perícia nos autos, então, ela simplesmente falou que não teria eficácia suficiente o sistema de rastreio, quando, na verdade, usando, inclusive, da minha contestação, falando que nós teríamos colocado como sendo básico. O básico que nós colocamos foi um sistema onde não haveria necessidade do empregado ficar teclando a todo momento e colocando a todo momento aonde é que ele estava, qual o seu posicionamento. Mas, na verdade, o sistema Autotrac, ele, ao ligar o caminhão, o caminhão já começa a fazer, esse sistema já começa, esse software já começa a monitorar, fazer o monitoramento, e ele faz o monitoramento diário em etapas totalmente conclusivas. Como que seria isso? Ele pega, o motorista ligou o caminhão, o software já é ligado e já acompanha todo o dia de trabalho e desempenho daquele motorista. Se o motorista para dentro de um intervalo onde o software entende que seria para a refeição e ele parou durante uma hora, de 11 horas da manhã até as 3 horas da tarde, ele entende que ele fez o horário de almoço dele, o horário de refeição dele, que seria que era de uma hora. Se ele se alimentou ou não, a empresa não tem como falar isso, porque nós não temos um sistema ligado dentro do caminhão, como a câmera, para saber passo a passo do motorista nesse sentido. Mas nós temos, o sistema tem certeza absoluta que deu a ele a oportunidade dele parar para fazer a refeição diária. Ela tem o tempo no sistema Autotrack, vocês podem observar a tabela, que dentro dessa tabela tem direitinho o tempo em que ele efetivamente conduziu o veículo. Tem o tempo em que de descanso que ele pernoitou. Ou seja, ali dá para saber se tem hora extra ou não hora extra. Se tem feriado trabalhado, não tem feriado trabalhado. Então, eu pedi a consideração, vi que a relatora foi, considerou esse pedido que eu fiz. E isso mudaria todo o âmbito do processo. Por quê? Porque se nós verificarmos pelo sistema Autotrack, o pedido que foi feito pelo reclamante de horas extras e feriados, cairia consideravelmente, já que a própria empresa apresentou o sistema de controle de jornada. E nós pediríamos isso, que fosse considerado esse sistema e que dentro desse sistema fosse analisado e fosse visto. As horas extras que estariam ali computadas fossem reconhecidas sim. A empresa está disposta a pagar para o reclamante aquilo ali, porque nós fizemos uma compensação e essa compensação, ela não foi feita junto ao sindicato, então nós não poderíamos aproveitá-la. E bem como os feriados. A juíza considerou, na primeira instância, todos os feriados. E, na verdade, a gente provou ali naqueles autos, que, na verdade, não foram todos os feriados trabalhados. Porque a empresa não é uma transportadora, é uma empresa própria que vem, produz e vende o seu móvel e entrega o seu móvel produzido. Então, a jornada de trabalho do motorista, ela não extrapolava. Vocês vão notar pela tabela, pelo próprio relatório, que a ilustre relatora deve ter colocado, que não existiu grandes horas extrapoladas. E, na verdade, a juíza usa parâmetros. Ah, eu usei parâmetros e coloquei uma jornada de 5 horas da manhã às 19 horas. E não fala nem sequer que parâmetros foram esses. E, ali, aqui, fica claro que nós estamos na comarca de Ubar e, ali, nessa empresa específica que eu represento hoje, ela não é uma transportadora. É uma empresa que transporta o seu próprio móvel. Ou seja, ela não tinha nem como ele ficar trabalhando na jornada que ele colocou no seu pedido inicial e que a juíza considerou porque nem sequer ele conseguiria fazer entregas nessa jornada que ele coloca como sendo diária, todos os dias, sem observar sequer os descansos semanais remunerados. Porque os lojistas, como vossas excelências bem sabem, eles atendem em setores de entrega, de recebimento de mercadorias após as 9 horas da manhã não chegando a ultrapassar as 5 horas da tarde. Porque são depósitos e tem horários de recebimento dentro desse intervalo. Então, o que eu queria pedir a vossas excelências é que notassem e verificassem que se trata de uma empresa muito séria onde nós tivemos o sistema de rastreio, nós cumprimos com a súmula 338, nós cumprimos com a legislação pertinente e nós não gostaríamos de ter que pagar algo pelo qual nós não cometemos, em excesso. Então, eu gostaria que vossas excelências considerassem o nosso recurso e que verificassem que, na verdade, nós estaríamos dispostos a pagar aquilo que fosse o correto a ser pago. Obrigada, uma boa tarde. Obrigado. A relatura vai manter seu voto? Quer alguma consideração? Sim, seu presidente. Em grande parte, a sustentação oral está convergindo com a minha proposta de voto. O juiz de origem entendeu que há um período em que havia, antes da lei do motorista, não foram juntados documentos comprovando a jornada, mas há o período posterior. E quanto ao período posterior, ao contrário do que entendeu o juiz de origem, eu acho que nada há nos autos que desabone esses referidos controles juntados no tocante aos horários de início e de fim da jornada. Então, quanto a isso, a sustentação oral converge com a minha proposta de voto. A questão é só com relação aos intervalos. Nesse aspecto aí, a prova testemunhal mostrou que não é possível mensurar exatamente o tempo do intervalo para a refeição, na forma como os controles eram feitos, porque havia também o tempo de descarga do caminhão. Então, na impossibilidade de separar o que é o tempo da descarga e o que é o tempo da jornada, eu estou entendendo que o juiz de origem tem razão ao deferir o intervalo entre a jornada. Então, eu mantenho a minha proposta de voto, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda seguindo a preferência regimental, o número 20 da pauta da doutora Ângela é o 10.945.2017, procedência Vara de Três Corações, recorrente Diego Batista de Melo e recorrido Mangels Industrial SA. É o número 20 da pauta, inscrita a doutora Cristina Oliveira de Carvalho pela reclamada. é o 20 da pauta da doutora Ângela. Doutora Cristina, a senhora nos ouve? Doutora Cristina? Estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde. Com a palavra, a relatora. Eu estou conhecendo dos recursos, no mérito, negando o provimento ao recurso da reclamada e conferindo o parcial provimento ao apelo do reclamante para majorar a indenização por danos morais para R$ 50 mil. Acresci, em função disso, a condenação ao valor de R$ 20 mil, com o custo acrescido de R$ 400,00, a cargo da reclamada, que com a publicação do acordo não vai ficar intimada ao pagamento nos termos da assúmula 25. E, além disso, tem uma determinação de encaminhamento de cópia da decisão para a Procuradoria Geral Federal. Inscrita para a sustentação oral, a doutora Cristina Oliveira de Carvalho, diretamente do foro de Varginha, a quem concedo a palavra. Excelentíssimos desembargadores, boa tarde a todos. Primeiramente, a recorrente fleiteia com o recurso apresentado à reforma da sentença de primeira instância para a exclusão da responsabilidade objetiva. O juiz de primeira instância, diante da oitiva da testemunha, Sr. Lennon Salles Transelino, se convenceu de que a culpa pelo evento danoso ocorrido com o recorrido foi da testemunha, que a testemunha teria agido de forma negligente ao acionar o equipamento, sem certificar de que o outro trabalhador, o recorrido, estava em segurança. Sendo essas, inclusive, as exatas palavras constadas na sentença de primeira instância. Essa situação fica mais clara ainda quando da leitura da decisão dos embarcos de declaração, que foram opostos pelo recorrido, quando o juiz de primeira instância acrescenta. E apenas na opinião do embargante é que a culpa restou demonstrada pela omissão da empresa ressaltada na própria sentença. Ora, em momento algum se lê na sentença embargada a atribuição de culpa ao empregador, senão ao empregado leno. O juízo ainda constatou que a recorrente cumpriu com todas as suas obrigações no sentido de promover o treinamento dos trabalhadores, bem como disponibilizar um ambiente de trabalho seguro, não havendo qualquer constatação no presente caso de ocorrência de ato ilícito. No entanto, mesmo diante dessas constatações, que ficaram efetivamente comprovadas no processo, entendeu o magistrado de primeira instância pela aplicação da responsabilidade objetiva, situação que requer seja revista por essa douta turma. Isso porque o artigo 7º da Constituição Federal entende a recorrente em seu inciso 28, adota claramente a teoria subjetiva, responsabilizando o empregador somente nos casos em que incorrerem dolo ou culpa, sendo essa a regra geral. Reitera-se que não houve qualquer ato ilícito pela recorrente, que cumpriu com todos os preceitos legais, não havendo qualquer contribuição para que ocorresse o infortúnio com o recorrido. Diante disso, aplicando-se ao presente caso a responsabilidade subjetiva pelos fundamentos já narrados, não há que se falar em responsabilidade da recorrente pela inexistência de ato ilícito. É nesse sentido que requer seja afastada a teoria objetiva da responsabilidade civil, afastando-se desse modo as indenizações deferidas. Agora, é somente no caso de mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, entende a recorrente pela necessidade de revisão dos patamares deferidos, levando-se em conta a inexistência de culpa da recorrente no acidente ocorrido em situação demonstrada e expressa na sentença de primeira instância. Você não testa isso? Por fim, no que se refere ao deferimento pelo juízo de primeira instância da pensão mensal de talícia, foi arbitrado ao recorrido o pagamento do valor mensal de uma remuneração do trabalhador na integralidade, considerando 100% de perda de capacidade. No entanto, o recorrido já retornou aos quadros da recorrente, ele está trabalhando normalmente e recebendo a sua remuneração mensal na integralidade. Então, dessa forma, sendo o intuito da pensão mensal vitalícia a recomposição do patrimônio do trabalhador ao mesmo patamar anterior, o recebimento da remuneração em dobro acaba por fugir desse preceito bem como do razoável. O recorrido já voltou a trabalhar, recebendo a sua remuneração mensal na integralidade e, acaso, mantida a condenação, ele estará recebendo o dobro, ou seja, duas vezes a sua remuneração mensal. Situação que não só oneraria a recorrente, como também levaria a perda do objeto da pensão mensal alimentícia, que reitera-se ao princípio da reparação integral, ultrapassando os limites da função compensatória. Nesse sentido, o requerimento é para que seja afastada a pensão mensal vitalícia ou que seja, ao menos, a condenação fixada a partir da data de rompimento do contrato de trabalho entre as partes, caso isso venha a ocorrer. Por fim, entende a recorrente não haver razão para a aplicação da perda de capacidade de 100%, quando o laudo pericial concluiu que a perda do recorrido é de 50%. Nesse sentido, requer seja aplicada a perda de capacidade consignada no laudo pericial e, sendo esse o percentual de perda, a caso mantida a pensão mensal vitalícia, que seja ele, então, aplicado. Ainda, um pedido de reforma do julgado no que se refere à compensação do seguro de vida recebido pelo recorrido, sendo, acreditando, a recorrente que se trata da mesma natureza jurídica, qual seja a indenização decorrente de acidente de trabalho. É o que se pleiteia, portanto, muito obrigada a todos. Obrigado. Relatora, eu vou falar rapidamente porque o voto é extenso e aborda todas essas questões que foram mencionadas na sustentação oral, mas só um pequeno, uma pequena colocação a respeito da culpa. Em primeira instância, foi considerada a responsabilização pela questão objetiva, mas para mim está muito clara a responsabilidade subjetiva, o fato de ser testemunha não deixa com que seja um empregado e uma pessoa que está lá na empresa trabalhando, a empresa responde pelos atos dessa pessoa e se foi essa testemunha quem causou, ele estava lá na condição de empregado e a responsabilização da empresa para mim é super tranquila, as demais questões foram abordadas no voto e eu mantenho integralmente meu voto à proposta, Sr. Presidente. Eduardo Renor, Peça-feira acompanha, relatores. Eduardo Emerson, igualmente, então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutora Cristina. Obrigada, boa tarde a todos. Atendendo ainda a preferência regimental, o número 38 da pauta da doutora Ângela é o 11.790.2016, procedência Primeira Vara de Pedro Leopoldo, recorrente Cristiano Silva e recorrido Posto Sinaleiro Limitada. Inscritos, Dr. Davidson Malaco Ferreira pelo reclamado e Dr. Michelangelo Liliotti Rafael pelo reclamante. Com a palavra à relatora. Sr. Presidente, eu estou conhecendo o recurso, mas estou negando o provimento. inscrito para a sustentação, Dr. Michelangelo e Dr. Davidson. O recorrente é o advogado do recorrente, Dr. Michelangelo. Então, qual a palavra? Limitismo desembargador, na pessoa de quem eu solicito licença para cumprimentar todos os demais membros dessa egrégia mesa. Excelências, realmente esse é um caso problemático, muito dramático, diria eu, de uma pessoa que errou, foi envolvida pelo tráfego jovem, mas que foi preso, pagou a sua pena e até no ato de nobreza da reclamada foi contratada como frentista. Infelizmente, num lugar muito tontuado, em frente a uma favela de Belo Horizonte muito violenta. Mas ele sempre cumpriu e, inclusive, cumprindo bem as ordens do seu empregador que lhe adveio a essa tragédia que lhe roubou aos vinte e poucos anos de idade as duas pernas. virou realmente um homem-tronco. Anda de cadeira de roda com uma pensão por impossibilidade total e não tem nenhuma mais perspectiva de vida. A tese da empresa é de que teria sido uma execução por dívida de tráfego. O inquérito policial, que não chegou a uma conclusão, baseou-se em suposições, burlando aquela velha técnica de que é melhor absorver um culpado do que condenar um inocente. Na realidade, cumprindo ordens determinantes da empresa e uma determinação até da própria Petrobras de não se vender combustível em garrafas PET e embalagens plásticas, porque esse é o sistema dos criminosos de comprar esse tipo de combustível para incendiar ônibus nas manifestações. Há uma proibição muito... E houve comprovadamente por um colega de posto que ele recusou-se, cumprindo a ordem da empresa e uma determinação dos órgãos controladores de postos e combustível que não mais se vendia. Ele teve um atrito com um determinado grupo que, segundo a tese da defesa, comprovadamente por testemunha, veio a ser perseguido e agredido. Um carro que parou em frente ao posto, não se sabe de onde, decidiu vários tiros nas pernas e ele foi amputação dupla, perdeu as duas pernas, nenhum toco restou. Lamentavelmente, o inquérito policial baseou-se em presunções por causa do passado que ele estava se recuperando, pagou a pena e estava tentando se ressocializar. Infelizmente, ocorreu isso num tipo de agressão, diga-se de passagem, comprovada de que ele teria um atrito com baderneiros que estariam a fim de comprar gasolina, proibida a forma de compra e sofreu essa agressão. Ele realmente condicionou a tese de assalto ao posto está praticamente afastada, mas o tipo de execução não é. Jamais os traficantes usam esse tipo, eles procuram até eliminar porque é uma pessoa perigosa. Foi realmente uma vingança cumprindo a determinação do empresário. Eu não posso deixar de louvar a atitude da empresa porque ele conhecia todo o passado dessa, do reclamante e assim mesmo empregou para que ele se ressocializasse. Infelizmente, ocorreu isso, mas a empresa, apesar de bem intencionada, falhou na defesa, na proteção desse empregado que merecia um trabalho maior proteção. Deveria haver câmeras que revelassem esse tipo de ocorrência de uma pessoa que estava cumprindo uma ordem e uma lei, aliás, um mandamento para se evitar esse tipo de operação nos postos. Eu acho que realmente, não respeitando toda a inteligência, cultura jurídica da eminente relatora, não digo que a sentença teria sido cruel, isso não foi porque realmente a tese da empresa é que teria sido um ato de terceiro que não concorreu com culpa de qualquer forma, mas, de certa maneira, ela falseou na garantia ao seu empregado que ele tinha intenção de proteger, mas não fê-lo de maneira existente. eu acho que a condenação foi cruel e a e o voto da adulta relatora acompanhou. Eu gostaria que fosse revisto, não obstante a minha homenagem à cultura jurídica da relatora. Justiça, excelência. Obrigado. Consulta ao doutor Davidson, se aguarda o primeiro voto divergente? Eu guardaria, excelência, se tiver algum voto. A relatora quer manter o voto? Manter, data venda da sustentação oral sempre brilhante do doutor Michelangelo, porque eu tenho a maior admiração. Ficou muito claro nos autos, infelizmente. É um caso muito triste mesmo, mas, desde o dia seguinte à tragédia, o reclamante sempre reconheceu que fazia parte de uma organização criminosa, que esteve preso, que havia uma, traficantes que estavam ameaçando. Então, depois, sem nenhum motivo, ele apresenta na ação trabalhista uma motivação completamente diversa, sem falar por que que naquela época, ele mesmo sempre afirmou na apuração criminal que aquele, os tiros, né, que o alvejaram teriam sido em função desse passado no crime. então, mantenho, é triste, é uma situação muito triste, mas eu mantenho integralmente minha proposta de voto, senhor presidente. Já do Renor. Eu peço ver nem acompanhar relatores. Já do Enverson. É, senhor presidente, também analisei com muito cuidado esse processo, realmente chamou bastante atenção, mas a prova, de fato, revela esse lado, né, que o inquérito policial também concluiu no mesmo sentido. parece que a própria irmã do reclamante prestou declaração nesse sentido, de que devia ser realmente um acerto de conta de gangues. A gente lamenta a sorte desse trabalhador, mas, no caso aqui específico, não há nenhuma culpabilidade à vista ou detectada em relação ao empregador. Então, eu peço vênia, sempre bem lançado, bem lançada a sustentação do procurador, mas eu vou acompanhar a relatora. Então, assim, se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Muito obrigado. Obrigado, doutor Neves. O próximo processo para fechar a sessão da doutora Ângela é o número 30 da pauta, 11-396-2015, terceira vara de Uberaba, recorrente Cleiton Teófilo Gonçalves da Costa e TBI Segurança, Eireli, inscrita, doutora Mariana Sá-Siqueira Lopes pela reclamada. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente... Só um minutinho, doutor. Vamos dar a palavra primeiro para a relatora, depois eu consigo dar a palavra. Desculpa. Qual a palavra? Relatora. Eu estou conhecendo dos recursos no mérito, negando-lhes provimento. Permita-me. Inscrita para a sustentação oral, doutora Mariana Sá-Siqueira Lopes pela reclamada, a quem conceda a palavra. E esse é o 30, né? Isso. Desculpa, doutora relatora. Gostaria de cumprimentar. Relatora, presidente, companheira, essa mesa, os demais desembargadores dessa colenda, turma, os colegas e os servidores públicos aqui presentes. Boa tarde a todos. Pois bem, excelência, eu vou dar início abordando aqui a questão da antecipação de tutela concedida pelo magistrado em sentença que determinou-se o restabelecimento do plano de saúde. De acordo com a cláusula 17ª da CCT, o plano de saúde é contratado pelo sindicato da categoria, competindo a empresa tão somente o seu custeio em valor fixo mensal estabelecido. Entretanto, para a manutenção de referido custeio, é necessário que o empregado esteja ativo no quadro de funcionários da reclamada. Ora, o presente processo encontra-se em fase recursal, portanto, pode sofrer alterações e modificações em seu conteúdo decisório, sendo tal medida, data vênia, precipitada. Destaco ainda que foi imposta uma multa diária de R$ 100, o que também deve ser debatido aqui pela recorrente, pois a emissão da carteirinha é ato administrativo do plano de saúde. existe um procedimento interno que demanda um prazo extensivo para a sua emissão e a utilização da mesma, não podendo a empresa ser responsabilizada. E, ainda que seja de sua responsabilidade, ressalto que deve ser estabelecido um prazo para início da sua contagem, devendo-se observar ainda um teto máximo para a sua aplicação. No que tange a dispensa e motivada do reclamante, vou pontuar brevemente algumas inconsistências presentes na respeitosa sentença. Primeiramente, a data de requerimento do benefício junto ao INSS se deu em 11 de setembro de 2015 e não em 25 do 7 de 2015 como consta no conteúdo decisório. Além disso, a declaração médica juntada pelo reclamante é datado de 18 de agosto de 2015, friso, data posterior à sua dispensa que se deu em 24 do 7 de 2015. Referido o laudo médico diz respeito ao estado de saúde do reclamante naquele momento, não podendo se afirmar que a doença constatada em agosto pré-existia à época da sua demissão. Destaco, inclusive, que o problema psicológico alegado pelo reclamante nunca foi informado à empresa, pois até a data da sua dispensa o obreiro não havia apresentado nenhum atestado médico junto ao seu empregador, o que restou confirmado em sentença. Peço licença para fazer a leitura do dispositivo nesse sentido. Abre aspas. Os atestados médicos mencionados na prefacial não foram apresentados por nenhuma das partes. Fecha aspas. Excelências, chama atenção ainda para o fato de que após receber seu comunicado de dispensa, o reclamante realizou o exame médico demissional que constatou a sua aptidão para o labor. A rescisão ocorreu normalmente tendo sido homologada perante o sindicato da categoria profissional sem qualquer ressalva. Analisando ainda as provas dos autos, verifica-se que a testemunha não soube definir a data dos fatos. Permita-me mais uma vez fazer uma pequena leitura do seu depoimento abre aspas que em determinado dia cuja data mês e ano não se recorda chegou para trabalhar e cumprimentou o reclamante percebendo que ele estava estranho fecha aspas ilustres desembargadores diante dos problemas que lidamos no dia a dia e das diversas adversidades todos nós estamos sujeitos a passar por um episódio isolado de transtorno de humor não podemos concluir que as alegações do reclamante procedem com base nas falas incertas desta testemunha diante do que foi exposto a recorrente requer como medida de justiça a reforma da sentença obrigada obrigada a relatora quer prestar algum vai manter o voto a prova testemunhal pouco auxiliou na formação de convencimento nós temos um laudo que fala que ele estava doente na época da dispensa e essas datas citadas na sustentação oral realmente tem um laudo de 18 de agosto mas nós temos uma perícia essa sim está sendo considerada mas essa alegação de que foi posterior à dispensa não foi no curso do aviso prévio o aviso prévio trabalhado ou indenizado é tempo de serviço para todos os efeitos então ele estava num período de suspensão contratual ele estava doente à época da dispensa várias das questões levantadas em sustentação oral foram levadas em consideração na decisão para indeferir a indenização por dano moral por não ver nexo de causalidade com o trabalho então uma coisa é um nexo de causalidade não há mesmo não está comprovado aliás não é que não há não está comprovado nos autos não há que se falar em indenização por dano moral mas ele estava doente aí ele tem que ser resguardado e o plano de saúde da mesma forma ao mandar embora quem está causando este prejuízo é ele e a decisão está sendo mantida tutela segue o mesmo caminho até para evitar que ele tenha outros problemas ele fica sem plano de saúde estando doente então eu mantenho meu voto senhor presidente devagar do reno acompanha a relator devagar do reno as questões foram bem apreciadas pela relator eu estou acompanhando o voto então assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relator muito obrigada boa tarde obrigado doutora agora a preferência a última preferência agora é a pauta de processo físico o número 14 da pauta 191 2015 procedência de primeira vara de valadares recorrente TV Leste limitada e ministério público do trabalho inscrito doutor Rui Barbosa Coutinho e o doutor Sebastião fica também inscrito relator é doutor Zé Eduardo doutora Ângela é revisora e doutor Luiz Otávio é o terceiro votante o 14 da pauta de físico bom eu sou o relator nesse processo vou diretamente a conclusão eu conheço de ambos recursos ordinários no mérito nego-lhes provimento inscritos para a sustentação do oral além do ministério público doutor cacheto doutor Rui Barbosa e Coutinho advogada reclamada a quem conceda a palavra senhor presidente relator senhor senhora relator e demais componentes do colegiado a TV Leste nestes autos tem se sentido injustiçada primeiro pela formação como houve o inquérito no ministério público público as folhas 58 dos autos contém uma denúncia feita ao ministério público datada de 2 de março de 2011 denúncia essa que gerou o inquérito civil número 143 nesta denúncia o que se pedia o que se denunciava nada mais do que a questão da defasagem salarial a questão de ganhos que segundo o denunciante envergonhava a categoria e que havia muita insatisfação bom consta ainda da denúncia desta primeira denúncia que gerou o inquérito 143 que o mínimo que pedimos que o acordo sindical volte a ser cumprido e que o piso salarial da categoria volte a ser praticado ok era isso a denúncia do inquérito 143 ouviu-se vários empregados da reclamada a reclamada na época contava com mais de 120 funcionários passou-se o tempo tá nas declarações escolhidas a partir das folhas 91 a 100 todas se lermos detidamente não vemos nenhuma questão de prática de assédio moral pela reclamada bom ocorreu-se então um fato novo neste inquérito a partir de 2012 a reclamada que é uma emissora de televisão iniciou seu processo de sistema analógico para sistema digital com isso logicamente acabaria todo aquele sistema de transmissão por rota terrestre a emissora deveria então praticar todos se usar toda sua transmissão através de satélite havia o senhor Wilson Martins dos Santos que era portanto o funcionário da reclamada que fazia toda a rota terrestre era supervisor de rota como não vinha se adequando a nova realidade então um diretor da emissora resolveu pré-avisá-lo isso ocorreu em 20 de 12 de 2012 olha até aí o inquérito que formou o 143 nada havia bom então pré-avisando o senhor Wilson Martins dos Santos o que ele fez imediatamente em data de 17 de março de 2013 foi se o ministério público fez-se uma representação nessa representação dizia ele que estava sendo humilhado estava sendo criticado e em síntese criou toda aquela celeuma todos aqueles movimentos todos aqueles fatos culpando um sócio da reclamada qual aquele que era o responsável pela sua demissão bom além disso entende a reclamada que toda essa 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 denúncia essa segunda denúncia deveria ocorrer separadamente do inquérito 143 que era um inquérito formado por outro denunciante o ministério público então aí iniciou uma prática grave de atos que nós pedimos a nulidade do inquérito civil público o ministério público juntou-se os dois atos juntou-se as duas denúncias e levou para a ação civil pública bom mas e daí o que ocorreu com essas denúncias olha o denuncia o denunciante o Wilson dos Santos fez denúncias graves até então nós não tínhamos isso nos autos ele fez denúncias graves ao fazer isso o ministério público então com a ação civil pública requereu a tutela antecipada e obteve assim que obteve a tutela antecipada que foi listada de letra A quase Z cada um obrigação positiva ou negativa dando-se de forma que dúbias se somaram se feito contas aquelas obrigações um milhão dois milhões três milhões quatro milhões é pouco para aquela para uma das obrigações bom correu-se o processo a defesa mostrou viu que nos autos do processo as testemunhas arroladas pelo ministério público nada mais era do que o denunciante o Wilson e o mais grave a esposa do senhor Wilson que também trabalhava no grupo econômico que foi demitida bom como se não bastasse isso o ministério público trouxe a terceira testemunha que era filhada de casamento dos dois portanto foi alegado pela defesa a princípio a contradita foi alegada suspeição de tais testemunhas mas segundo o entendimento do juízo primeiro não haveria suspeição ora excelência como marido e mulher que trabalham em uma mesma empresa que foram demitidos tá nos seus relatos mostram claramente a mágoa só que eles tinham com a empresa ponto dois o senhor Wilson ele não só tinha mágoa como ele passou a ser testemunhas permanentes em processos contra a empresa a defesa junta nesses autos aí uma reclamação trabalhista na comarca de Caratinga onde o reclamante onde ele compareceu como testemunha sem ser arrolado nada compareceu lá fez depoimento e o juiz daquela vara doutor jônatas depois de perguntá-los tantas vezes listou na ata perguntado a testemunha às vezes ela não se desfez tentou não dizer a verdade isto antes portanto desta decisão que a empresa hoje recorre deste processo que a empresa recorre semana seguinte tivemos a audiência deste processo 191 que aqui hoje estamos testemunha senhor Nilson senhora Aneliane esposa do Nilson esposa ainda em convivência e a testemunha Daiane que era afilhada de casamento senhores jogadores a verdade o que é a TV Leste o que a reclamada pede neste momento é que analisemos com carinho a questão da suspeição se dissermos que marido e mulher que vivem sobre o mesmo teto que tem ação contra a mesma empresa e que faz parte de denúncia no Ministério Público tendo dona Leliane mulher do senhor Wilson sendo levado como testemunha para o Ministério Público através do senhor Wilson o depoimento de folha 104 do senhor Wilson relata a Leliane para depois ela vir no processo então este é o primeiro ponto pedimos a análise da questão justamente da suspeição das testemunhas por que primeiro não é um processo simples excelência é claro vocês sabem estão acostumados todos os dias mas é um processo que simplesmente dê uma condenação a dano moral coletivo de um milhão e meio um milhão e duzentos a uma empresa que tem hoje como faturamento 460 mil mensal a uma empresa que com base neste faturamento ela tem uma folha de encargos e folha de pagamento de duzentos e dez mil e é uma empresa que está no mercado de comunicação difícil nos dias de hoje há mais de 30 anos na cidade Governador Valadares bom o segundo ponto que nós falamos na defesa nada mais é do que existe uma declaração um depoimento que o sócio da reclamada recorrente foi tido eu vou pedir para o senhor já concluir porque já passou dez minutos sim excelência concluir aí há um depoimento em que a empresa reclamada disse que o sócio aliás uma das testemunhas disse que o sócio falou um dia por uma ligação disse que se não tivesse feito iria matá-la olha excelência é coisa comum não fez isso eu vou matá-la então ela sentiu-se constrangida deve-se fazer o análise mas com justiça não comer essas posições não estou dizendo que são feitas assim bom para concluir excelência eu gostaria de pedir só que quanto ao recurso da TV Leste a partir da folha 638 a 641 onde se lê imparcialidade da magistrada leia-se parcialidade da magistrada e finalizando toda essa rotina todos esses atos praticados pelo senhor Ilse senhora Leliane como vítimas de um assédio moral não geraram assédio moral a eles excelência pelo contrário geraram vítimas reais vítima real e uma dessas vítimas foi justamente a pessoa que eles acusaram desse assédio o senhor Edson Gualberto de Souza que desde 30 de julho de 2017 não mais está nesse terreno nesse plano terreno que nós vivemos tudo isso sabe-se que ele foi mas cumpriu todos os mandamentos que a justiça inclusive as decisões as medidas cautelares que foi mandada como homem de ética e justiça portanto excelência gostaria que a defesa gostaria de pedir a reforma da decisão levando-se em conta a suspeição das três testemunhas Wilson Eliane que são casados entre si e afiliada de casamento Daiane com a palavra o ministério excelentíssimo senhor presidente eminente relator senhora desembargadora e demais desembargadores eminente advogado cumprimento pela defesa que faz do seu cliente mas peço permissão aqui para ressaltar os elementos de prova que foram muito bem expostos na sentença de que deles vou me cuidar um pouquinho mais adiante antes porém quero fazer algumas considerações com relação a questão da nulidade da alegada nulidade no inquérito civil é que o ministério público em suas contrarrazões rechaça trazendo doutrina trazendo os artigos de lei e jurisprudência que vão no sentido de demonstrar que o inquérito civil pautado pela sua informalidade não submetida a contraditório apesar de que é praxe no ministério público se dar oportunidade de manifestação dos investigados na hipótese mera peça de informação e também a própria normativa da lei e do conselho nacional do ministério público dão oportunidade que seu objeto possa ser alargado e a dinâmica também descrita na própria sustentação oral do doutor advogado demonstra que foi o que aconteceu nos autos o ministério público recebeu denúncia começou a investigar e no decorrer das apurações o objeto do inquérito foi alargado para a investigação de pontos como jornada como respeito a jornada de trabalho o que foi reconhecido na antecipação de tutela e na própria sentença e na existência infelizmente de assédio moral e assédio sexual que também vem retratado na sentença muito bem fundamentada e que pedimos respeitosamente para que seja acatada a fundamentação nesse aspecto por essa igreja turma o a defesa ainda faz objeção com relação a acumulação de pedidos de indenização por dano moral e os pedidos de obrigação de fazer e não fazer e aqui também a lei instrumental possibilita isso na lei de ação civil pública no próprio código de processo civil e em relação a questão da legada suspeição das testemunhas nenhum dos fatos descritos sustentados no recurso ou mesmo da tribuna tem o condão de tirar a a a a respeitabilidade das testemunhas que foram ouvidas tanto nos inquéritos quanto pelo próprio juiz que traz na sua fundamentação a correta compreensão dos fatos dando a ele que fez a oitiva das testemunhas a adequada valoração dos depoimentos tomados não há como também não há na hipótese suspeição do mesmo do ministério público que também é alegado e tampouco a parcialidade da da juíza nenhum dos fundamentos nenhuma das alegações melhor dizendo da defesa restaram comprovadas nesse sentido ao contrário como como disse e reitero houve a oitiva dos depoimentos no próprio inquérito sabemos é o as provas os elementos de prova coligidos no inquérito civil tem presunção de legitimidade porque são regidos pelo regime público mas as provas foram reiteradas no em juízo e por essas razões me parece que o arcabouço probatório recomenda em tudo a manutenção da sentença salvo quanto alguns pontos que o ministério público entende que deve sim merecer é a elevação dos valores dada a gravidade dos fatos retratados na ação especificamente em relação ao dano moral coletivo e as multas como posta no recurso aqui fazemos menção e reiteramos argumentos excelência para pedir o desprovimento do recurso o desprovimento integral do recurso da empresa e o provimento do recurso do ministério público como nos manifestamos muito obrigado eu vou pedir vênia o garantismo de ambas as razões aqui sustentadas o voto é longo enfrentou todas as questões eu vou pedir vênia para manter o meu voto doutora Ângela Rogido estou acompanhando integralmente seu presidente eu também seu presidente acompanhei a sustentação oral lendo e relendo o voto examinando aqui as peças do processo brilhante sustentação oral da recorrente assim como do ministério público que também pugnou pela reforma parcial apenas no tocante ao dano moral coletivo a indenização eu vou pedir vênia mas acompanho o voto vossa excelência também então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator muito obrigado doutor agora a sessão de processo adiado doutor zé eduardo tem dois processos adiados 11 517 2016 só um minutinho eu vou fazer o pregão todos os processos o senhor pode aguardar a tribuna mesmo o pregão de todos os processos físicos de todos os relatores presentes a essa sentada que ficam julgados a unanimidade nos termos do voto do relator não tem nenhuma existentação oral não é físico não é presente não doutor godolfredo não está presente não então fica julgado a exceção do processo 5 são duas opções eu estou com a primeira eu não sou relator com a primeira a questão se decisão interlocutória ou não eu entendo que é eu ficaria com a segunda opção fico parcialmente vencido prevalece o voto do relator prevalece o voto do relator pode vir depois eu acho que ainda não é momento para recorrer então fica a primeira opção deixa o primeiro opção tá o Nani então ficam todos julgados unanimemente todos os processos físicos então retomando é o 11.517 da sessão de PJE de adiado doutor Zé Eduardo tem dois processos recorrente é Viviane e Ângela do Santos Jorge e Biocor a sustentação é a mesma doutor Lélcio não os casos não são não então não é o 11.517 mas eu quero ser muito breve já antecipo a voz o processo Lélcio é advogado do reclamado Biocor ambos são recorrentes eu estou conhecendo dos recursos no nego lhes provimento escrito para a geração doutor Lélcio Leonardo aqui concida a palavra senhor presidente esse é o 11.517 reclamante 11.517 Viviane e Biocor Viviane e Ângela negando provimento a ambos vou apenas assistir excelência doutor 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 Renou excelência são esses são ROPS e eu queria apenas fazer o registro que nos recursos ordinários do sumarismo procedimento sumarismo a CLT determina que a análise pelo ministério público deve ser feita em exceção para se necessário parecer circunstanciado neste processo e como todos os demais ROPS da sessão eu os analisei a todos e nenhum deles todos eles tem representação adequada e aqui todos eles manifestam pelo prosseguimento do feito vou passar a relação para a senhora secretária só para fazer esse regio doutor Renou então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator o próximo é o 11-569 11-569 é Juliana Amaral de Azevedo e Biopor só pregou o meu caiu isso e inscrito doutor Lélcio também eu conheço os recursos a exceção das razões alusivas a dedução dos valores pagos objeto recurso é reclamada numéritos nego provimento do reclamado e dou provimento parcial ao do reclamante para deferir-lhe apenas o benefício da justiça gratuita isentado do pagamento de custos processuais e honorários periciais no mais confirma a sentença dos seus próprios jurídicos fundamentos nos termos do artigo 895 da CLT querido para a sustentação oral doutor Lélcio Leonardo a quem concedo a palavra senhor presidente da mesma forma já que o recurso do Biocor é adesivo envolve matéria muito mais de direito do que fática eu apenas assistirei ao julgamento também doutora Ângela estou acompanhando senhor presidente doutor Renou estou de acordo com você assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator boa tarde obrigado agora a sessão de PJE é do doutor Renou talvez eu peça a minha eu peço uma preferência viu doutor Renou talvez eu peça uma preferência aqui porque eles me convidaram para lá assinatura vamos terminar antes a primeira a próxima é doutor Renou é o número 27 da pauta número 27 da pauta é o 10 984 procedência 12ª vara de Belo Horizonte recorrente Juscelino que tem Correia e recorrido rápido Transpaulo Transpaulo Logística Supricel participações logística e outros escrito doutor doutora Fernanda Gonçalves Rocha pelo reclamante é isso? isso sessão doutor Renou com a palavra o relator conheço do recurso do reclamante rejeita preliminar de nulidade da sentença e no mérito dou provimento para a linha afastar a pena de confissão aplicada ao reclamante no que se refere a recuso ou não de realizar fretes a linha B declarar a existência de vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada rápido Transpaulo limitada cabendo a esta anotar a CTPS sob pena de multa diária de 50 reais consignando como data de admissão 12 de 4 de 2016 data de saída 20 de 4 de 2017 já com a projeção do pré-aviso função de motorista salário mensal de 4 mil reais mais comissões por produtividade determino o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença no que tange as demais matérias prejudicado o exame do restante do recurso inscrita para sustentação oral doutora Fernanda Gonçalves Rocha pelo reclamante a quem conceda a palavra consultando se aguarda o primeiro voto divergente vou aguardar por favor eu também sou terceiro votante estou de acordo e assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator obrigada próximo é o número 28 da pauta é o 10991 2015 procedência segunda vara de Uberaba recorrente de ônibus silva monteiro recorrido brasmix engenharia de concreto sa inscrita doutora marina santos pérez pela reclamada é o 28 da pauta marina ou mariana marina excelência marina né isso com a palavra com a palavra o relator o processo 28 da pauta é o Johnny brasmix não não isso 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 só com a palavra o relator estou afastando a arguição de prevenção já houve julgamento pela décima turma do outro processo e nego o provimento ao apelo inscrita para a sustentação doutora marina santos pérez pela reclamada é recorrida né isso a quem conceda a palavra consultando se aguarda o primeiro voto divergente aguardo sim excelência doutor quem que é o segundo voto é doutor emerson eu também acompanho o relator e assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator obrigada o próximo é o número 32 da pauta é o 11 137 procedência quinta vara de betim recorrente patrícia ellen julio papa e recorrido instituto odontológico doutor floriano peixoto inscrito doutor igorrezende machado pelo reclamado com a palavra o relator patrícia ellen patrícia ellen julio papa instituto odontológico floriano peixoto conheço do recurso da reclamada da reclamada no mérito dou-lhe provimento é do reclamante é do reclamante é do reclamante há um então aqui um erro material você corrigiu erro material ali é recurso do reclamante reconhecer o vínculo de emprego entre as partes no período de 30 da reclamante reconhecer o recurso da reclamante da reclamante espera por favor da reclamante é conheço do recurso da reclamante provimento parcial para a linha a reconhecer o vínculo de emprego período de 30 de 1 de 2017 a 23 de 4 de 2017 determinar a anotação da ctps como salário bem como salário mensal de 1.700 reais e a função de cirurgião cirurgiã dentista no prazo de 48 horas após a indimação para esse fim multa de 100 reais por dia de atraso a linha c determinar o retorno dos autos origem para que seja proferida nova decisão como se entender de direito é só uma dúvida aqui pois não vossa excelência está deferindo uma porque está retornando a origem né mas está deferindo aqui essa anotação é antecipação de tutela ou não não né não é imediato não né porque está aqui no prazo 48 após intimado para esse fim no momento só para ficar claro então não está antecipado tem 48 tá ok depois que intimar é 48 então escrito para sustentação oral doutor Igor Rezende Machado pelo reclamado a quem conceda a palavra ilustríssimo senhor desembargador presidente ilustríssimo senhor desembargador relator demais demais companhias dessa igreja turma bem aqui a gente está discutindo o vínculo de emprego de uma dentista com a clínica e a grande questão que deve ser analisada aqui são os requisitos do vínculo empregatício logicamente que em especial o princípio da alteridade olha excelências nesse caso em específico restou cabalmente demonstrado pela única testemunha ouvida nos autos de que a reclamante ela poderia se ausentar quando bem entendesse tanto é que quando o motivo da alegação de sua rescisão indireta seria ao problema de um compressor nesse dia em específico ela falou com a secretária pode cancelar os meus agendamentos que eu vou embora para casa ora essa não é a postura de um empregado deve-se analisar então nesse caso se ela tinha autonomia ou não de regular o seu próprio horário não é só isso excelências deve-se verificar ainda o patamar remuneratório a reclamante ela tinha como remuneração 30% do valor bruto a ser oferido pela clínica olha 30% do bruto é quase 50% do líquido o que denota uma situação de parceria entre a reclamante e o reclamado outro sim deve-se observar que ela era responsável pela compra do material utilizado por ela mesmo esse fato houve a confissão no processo então se eu juntar todos esses elementos quais sejam o princípio da autoridade ela não tinha que dar satisfação logicamente que isso não é tão abrangente ao ponto de que ela não se reporte de forma alguma mas ela tinha liberdade de controlar a própria agenda esse é o primeiro ponto o segundo ponto patamar remuneratório e o terceiro ponto que ela era quem acaba com o próprio material utilizado para atender os clientes além do que deve-se observar ainda que ela podia conceder descontos então que vínculo de emprego é esse deve-se ser analisado o caso em especial como uma parceria de forma que pugna o reclamado pelo desprovimento do recurso apresentado o relator enfrentou essas questões vai manter o voto senhor relator eu tenho voto o desvago do emerson eu peço venda a tribuna a parte que vai receber os fundamentos do relator eu também verifiquei no caso a existência de elementos para a relação de emprego eu peço venda e acompanho o relator eu sou o terceiro votante eu também vou pedir venda da sustentação rural mesmo pelo próprio patamar remuneratório um profissional liberal mil e setecentos reais não é uma remuneração de um profissional liberal então eu peço venda eu estou acompanhando o relator é assim se decide a unanimidade do sistema do voto do relator pela hora excelência se fosse fazer um questionamento com relação a preliminar arguida de revelia está confirmando qual preliminar teve uma preliminar de revelia não conhecimento foi enfrentado aqui negado o provimento foi negado muito obrigado excelência o próximo é o número 5 da pauta é o 10 356 2017 vara de Ubar recorrente Marcelo Tavades Azevedo e recorrido Bianca Indústria Comércio de Móveis paternou a indústria é o 20 da pauta não é isso? 5 da pauta 5 é o 5 isso inscrito doutor Paulo Roberto Garcia de Carvalho pelo recorrente com a palavra o relator eu estou conhecendo o recurso e no mérito dando-lhe provimento parcial para condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 10 mil reais pensão mensal vitalícia a ser quitada em uma única parcela no importe 22 mil reais com juros e correção na forma da súmula 200 do coleno do TST inverto os ônus da incumbência ficando o pagamento das custas a cargo das reclamadas 640 reais calculado sobre 32 mil intimada a parte nos termos da súmula 25 do TST inscrito para a sustentação oral doutor Paulo Roberto Garcia de Carvalho pelo reclamante a quem conceda a palavra consultando se aguardo o primeiro voto divergente perfeitamente excelência doutor Emerson acompanhando o relator eu também sou terceiro votante estou acompanhando assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator muito obrigado excelência boa tarde o próximo é inscrição feita aqui é o número 20 da tinha era mais amplo estava dando um valor de 100% não vi não desculpa número 20 da pauta é o 10 744 2015 procedência 31 de Belo Horizonte recorrente Cristina Diniz Ferreira e recorrido consultora líder limitada inscrita doutora Paula Isis Moreira Melo pela reclamada o advogado ficou satisfeito o recorrente ficou satisfeito ok posso ler a conclusão com a palavra relator conheço e dou provimento para reconhecer o vínculo empregatício determinando o retorno à vara de origem para apreciação das demais pedidos escrita para sustentação oral a doutora Paula Moreira Melo é pelo reclamado né doutora isso pelo reclamado então a quem concida a palavra obrigado boa tarde excelências boa tarde a todos é esse caso trata-se é da celebração de um contrato de corretagem de imóveis é de natureza civil dessa forma a reclamada entende pela manutenção da respeitável sentença que analisou detidamente os autos inclusive prova oral e prova documental para chegar à conclusão de inexistência do vínculo empregatício nesse caso não se não se encontram presentes os requisitos do artigo terceiro para o reconhecimento do vínculo tendo em vista que a autora não se desencumbiu do ônus que lhe competia isso porque a prova oral pela prova oral o que se extrai é essa inexistência não houve como concluir pela prova oral a configuração dos requisitos do vínculo de emprego quanto a prova documental ela é inclusive citada pela autora no seu recurso ela é clara no sentido de que não se prestam para os fins pretendidos uma vez que traduz e-mails que trazem algumas orientações apenas demonstram e traduzem a forma de organização com que aquele trabalho se daria ou ocorreu durante a vigência desse contrato em momento nenhum houve a presença seja da subordinação jurídica seja da subordinação estrutural no caso da autora o que chama atenção o que a reclamada chama atenção para isso inclusive sendo assim jamais se formou vínculo de emprego pelas provas dos autos é o que se extrai repito que foi celebrado um contrato de corretagem autônomo de natureza civil amparado pela lei 6.530 de 78 inclusive a reclamada citou nas suas contrarrazões o artigo terceiro que demonstra o trabalho autônomo da questão eu chamo a atenção também para as cláusulas do contrato do que se extraem dessas cláusulas e que também demonstra a inexistência de vínculo nesse aspecto a cláusula terceira por exemplo ela trata da inexistência da exclusividade o que também não restou provado nesses autos a cláusula quarta no item 4.2 dispõe acerca do comparecimento ao escritório uma vez na semana sendo que isso não ocorria nas demais mais vezes e também para tratar a questão da organização do trabalho e não como ingerência ou como vínculo ou como subordinação ela não tinha que dar nenhuma satisfação acerca de seus horários isso não era controlado isso não era feito pela reclamada de forma a configurar o vínculo de emprego no item 4.3 eu chamo a atenção da mesma cláusula 4 para a questão dos plantões onde eram facultados que os plantões eram facultados a realização desses plantões também não era uma coisa imposta mas de certa forma um pouco também inerente do próprio trabalho autônomo dessa corretagem diante desses pontos elencados e das provas produzidas nos autos seja oral seja documental que a ré pugna pela manutenção da sentença o relator enfrentou essas questões mas deseja complementar mais uma coisa vai manter o voto seu relator a discussão é uma matéria que nós examinamos aqui diariamente com relação a subordinação objetiva estrutural reticular essa questão de ordem o sistema produtivo ele alterou a sua forma de utilização da mão de obra logicamente que o contrato de trabalho também na sua pedra de toque que é a subordinação ele sofreu mudanças que eu apresento aqui no voto justifico enfrenta a prova e eu peço para manter o voto presidente o relator destaca no voto alguns ID's de alguns e-mails é a questão da compreensão o entendimento sobre a prova o valor que se dá a esse tipo de comanda esse tipo de organização do trabalho obviamente mais ou menos flexível mais ou menos incisiva quanto a questão de uma subordinação daquela que as pessoas aparentemente só conclamam pela relação de emprego quando é aquela extremamente evidente e nem sempre a relação se faz nessa evidência de uma subordinação clássica como tínhamos antigamente hoje a subordinação tem uma sutileza que a gente tem que às vezes até uma certa dificuldade realmente de analisar e de concluir pela existência ou não mas aqui nos autos os ID's alguns argumentos fundamentos que a doutora vai conhecer do voto do relator são muito claros e contundentes na existência dessa subordinação eu peço o Vene e vou acompanhar o relator eu sou o terceiro votante eu também vou pedir Vene a licentação eu estou acompanhando o relator inclusive essa mudança de foco da subordinação é interessante tenho usado às vezes uma distinção que retrata a passagem de como a nova produção está se dando era uma produção que era focada na disciplina rígida do empregado uma disciplina rígida de um processo de produção linear então você numa produção linear você precisa de uma disciplina muito rígida inclusive quanto ao horário quanto a questão da da como que chama fugiu a palavra de contrato de abisenteísmo da 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 assiduidade a questão da assiduidade e da horário do horário por quê? porque na linha de produção não produção linear se você tira um empregado da linha que é produção linear você para toda a produção né então era muito estratégico para a produção tradicional hoje uma produção em rede em colaboração ela não está sujeita mais a essa linearidade então o fato de de ter uma flexibilidade horária de assiduidade até não atrapalha a produção hoje não se necessita mais de uma disciplina individual no corpo do reclamador do trabalhador usa-se mais um controle geral estatístico do que aquele disciplina então tenho usado até um texto do filósofo que eu trabalho muito que é o Gilles Deleuze que ele aponta justamente a passagem da sociedade disciplinar do que o Foucault falava sociedade disciplinar para a sociedade do controle que o Deleuze fala que é uma sociedade que é estatística é coletiva não tem mais necessidade daquela comando individualizado no corpo do trabalhador hoje inclusive a produção ela é mais voltada mais para mente do que o corpo mais a criatividade do trabalhador do que que é inclusive mais a alma do trabalhador porque não quer um trabalhador mecânico ele quer um trabalhador que se envolva que vista a camisa então é um outro tipo e o Deleuze usa o conceito de controle a sociedade do controle eu acho que a gente pode é um conceito muito útil para vislumbrar essa mudança de da 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 subordinação eu tenho usado em alguns textos esse conceito do Deleuze né falando que é da transição da sociedade da disciplina para o do controle inclusive hoje quem trabalha muito com gestão de pessoas tem uma dificuldade muito grande porque às vezes as pessoas tem um domínio muito superior do que o gestor e o gestor ele tem que saber não disciplinar por essa disciplina linear que existia exatamente esse comando mais inteligente que era da coordenação confia o objetivo você explora um objetivo e não mais aquela força física aquela força presencial aquela não é isso que interessa mas o que interessa é a cadeia de valor com a qual você trabalha com ela e é isso que todas as instituições hoje trabalham então quem trabalha um pouquinho na gerência de pessoas na coordenação de áreas etc se ele não fizer esse tipo de trabalho ele não tem sucesso hoje em dia porque o trabalhador hoje ele é dada multidisciplinariedade a multifatoração que o conhecimento hoje apresenta é muito mais útil e muito mais relevante você coordenar objetivos do que coordenar a força de trabalho e é isso que as instituições hoje de certa forma trabalham e desenvolvem então é cadeia de valor é o objetivo da instituição e não a força física aquela força presencial aquela força linear de controle que nós tínhamos mais antigamente com excelência tem inteira razão nesse aspecto é eu acho que é um conceito bem útil agora para esse novo capitalismo essa nova forma de produção então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator obrigado muito obrigado doutora agora passando para a sessão doutor Emerson é o número 39 da pauta é 1160 de 2017 procedência décima vara de Belo Horizonte recorrente contabilidade veneza melo limitada e recorrido Alexandre Guilherme Moreira inscrito doutor Francisco Luiz dos Santos pela reclamada é o número 39 da pauta a palavra é o relator senhor presidente indireta conclusão estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e no mérito negando-lhe provimento confirmando a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos é meu voto responsabilidade veneza não é isso sim senhor é inscrito para sustentação oral o doutor Francisco Luiz dos Santos pela reclamada a quem conceda a palavra senhor presidente senhor relator demais membros da turma julgadora respeitosamente a a reclamada recorrente vem de sustentar as suas razões de recurso no sentido de que em primeiro lugar quanto a questão da justa causa aplicada ao autor há uma questão muito importante no sentido de que o reclamante ele foi dispensado ele recebeu um aviso prévio de dispensa sem justa causa para cumprimento em serviço no correr dessa no correr do do aviso prévio foi que houve uma uma transgressão do do reclamante né já reiterando transgressões anteriores no sentido de falta ao serviço e daí então a transformação da dispensa sem justa causa para dispensa por justa causa no entender da reclamada e por que isso porque o reclamante durante o curso contrato de trabalho ele por várias vezes reiteradas vezes faltou ao trabalho sem dar justificativas e efetivamente prejudicou em muito o andamento do serviço dado que a empresa é uma empresa pequena cuja cujo e o reclamante era aquela pessoa que fazia os serviços externos uma pessoa só então a falta dessa pessoa para fazer serviços externos naturalmente prejudicaria em muito o serviço tem um detalhe que nós levantamos nas nossas razões no sentido da da prova que sua excelência juiz de primeira instância entendeu que a prova colhida pela pelo depoimento da testemunha e também do representante da empresa que a dispensa teria sido em razão de em razão de de problemas financeiros para diminuição do quadro social da empresa o que ocorreu foi que principalmente com referência à testemunha a testemunha não entendeu o que a pergunta formulada pelo pelo meritíssimo juiz no sentido de qual foi a razão da dispensa a razão da dispensa foi que a empresa estaria com dificuldades financeiras etc porém o que que ocorreu foi o que eu já mencionei antes quando do 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 aviso prévio o reclamante voltou a retornou a a fazer as mesmas os mesmos problemas que ele teria causado antes e prejudicando a empresa e naturalmente a empresa não poderia aceitar outros detalhes outros detalhes são com referência a a umas parcelas pedidas pelo reclamante começa no 4 dias de salário ele no 4 dias de salário que seriam referentes ao mês de agosto de 2017 ocorre que ele não trabalhou nem um dia do mês de agosto de 2017 como que ele vai receber 4 dias de salário aviso prévio de 36 dias ele já tinha recebido um aviso prévio da dispensa e no cumprimento do aviso houve a falta férias relativas ao período aquisitivo de 2016 e 2017 há comprovante nos autos de que foram pagas essas férias e que ele realmente gozou tanto é que ele apenas disse que ele não teria gozado mas ele assinou os recílios correspondentes e evidentemente que ele que ele gozou de estas férias outro outro detalhe outro detalhe com referente a PLR está está devidamente explicado respeitosamente no sentido de que o pagamento da PLR foi feito de uma só vez no mês no mês de janeiro de 2016 salvo engano no mês de 2017 e a quanto a quanto a diferença a título de aluguel o reclamante era moto motoboy e ele tinha a motocicleta locada para a empresa e ele recebia um aluguel em função do serviço ora se ele faltou durante vários dias como está perfeitamente definido no processo e como também ele não reclama que ele não teria faltado esses dias que foram descontados seus salários evidente data vênia que o aluguel da moto não poderia ser pago nos dias que ela não for utilizada daí porque respeitosamente se repete e enfaticamente sustenta a reclamada que a respeitável decisão merece sim ser reformada nos termos das razões de recurso ordinário ora defendidos muito obrigado obrigado o deputado emerson para manter o voto pode ser presidente finalizei achei que a sentença estava correta manter o voto né essa justa causa eu acho que a sustentação da tribuna já sinaliza que não era caso de acolher a mãe já havia sido realmente punido por essas faltas várias faltas veio faltar no aviso mas ele já estava de aviso prévio havia até uma desproporcionalidade já tinha se dispensado era esse fator como causa justificante para se modificar a forma de dispensa que estava ocorrendo e os demais itens o juiz fundamenta na decisão eu estou acompanhando achei que a decisão está correta salvo melhor juízo eu sou o segundo votante eu também vou pedir vênia da sustentação oral mas parece razoável aplicar uma justa causa a um trabalhador que já está comunicado que vai ser mandado embora que já começa a procurar outro emprego umas faltas eu acho que aí é uma desproporcionalidade e a função motoboy basta pegar o telefone e chamar um outro para chamar tanto é que não era dispensado porque a empresa está mandando ele embora então acho um pouco desproporcional aplicar já tirar a subsistência do trabalhador já é já até uma forma de punição então eu vou pedir vênia eu vou manter eu vou acompanhar integralmente o voto do relator doutor Ângela também acompanho o voto do relator falava o relator 46 da pauta só para assistir o julgamento doutor por quem? pelo recorrente recorrente pelo recorrente doutor é o meu caiu por isso que eu não consigo caiu aqui caiu? voltou agora é a contabilidade veneza não não é porque 11,390 é o 46 da pauta Juliana e DMA Juliana e DMA não está não foi feita aqui falava o relator apresente aqui o recorrente só para assistir Juliana DMA estou conhecendo o recurso depois pelo reclamado numéreo negando o provimento confirmando a sentença pelos próprios jurídicos fundamentos negando o provimento eu sou o segundo votante estou de acordo doutora Ângela também acompanhando então assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator agora a inscrição feita aqui é o número 11 da pauta a causa que deu certo 11 é o 10 237 2017 procedência segunda vara de Alfenas recorrente Caixa Econômico Federal recorrido Carmen Costa Milani da Silva inscrito doutor João Luiz de Almeida Amoeda Velar pelo recorrido uma palavra o relator estou conhecendo o recurso da reclamada e numéreo negando o provimento inscrito para a sustentação oral doutor João Luiz pelo recorrente né recorrido recorrido em conselho da palavra consultando se aguarda o primeiro voto divergente é o número 11 da pauta é o 10 237 né Carmen Costa eu estou acompanhando doutora Angela se decide por unanimidade nos termos do voto do relator muito obrigado boa tarde a todos mais uma vez cumprimentando vossa excelência pela comenda muito obrigado agora a sessão de julgamento doutor José Eduardo só vou chamar o doutor o primeiro é a sessão doutor José Eduardo é o número 17 da pauta é o 10 601 2015 é o número 17 da pauta não é o doutor Eduardo é o número 17 da pauta é 10 601 2015 procedência 24 de Belo Horizonte recorrente Cristiane do Santos Veridiano e serviço de apoio às pequenas empresas Sebrae inscrito doutor Gustavo Faria Bahia de Oliveira pelo reclamante advogado reclamante não é isso sim excelência eu sou o relator nesse processo indiretamente a conclusão eu conheço do recurso interposto pelo reclamante no mérito dou-lhe provimento parcial para condenar a reclamada ao seguinte 10 horas estes semanais a obreira do período não prescrito até dezembro 2010 e de 15 horas semanais de fevereiro até dezembro 2013 a ser empurada mês a mês durante todo o pacto laboral condicional de 50% e reflexos reivindicados dou também provimento para pagar a multa do 477 e a do 467 e ainda dou provimento para transferir a SEBRAE PREV as cotas partes empregado para recomposição matemática do fundo do fundo do futuro benefício autorizado a dedução da cota parte da reclamante major o valor da condenação em 30 mil inscrito para sustentação doutor gustavo faria baía pelo reclamante a quem conceda a palavra consultando se aguarda o primeiro voto divergente ou gostaria de fazer alguma sustentação excelência gostaria de fazer sustentação tendo em vista o pedido de redução de cargo horário que parece vossa excelência indeferiu carga horária redução da carga horária de forma indevida porque ela é amparada por previsão de lei pela constituição eu estou negando provimento pode fazer excelente desembargador demais desembargadores componentes da mesa representantes do ministério público é reclamante escutou com bastante atenção o voto do desembargador relator com relação às horas extras pede vênia para requerer aos demais desembargadores que acompanhem o deferimento que retrata a realidade com relação aos demais pontos que o senhor saiu ver se tiver divergência eu dou oportunidade com relação a redução na parte que o senhor ficou com relação a redução da carga horária a decisão de primeira instância entendeu por bem acatar a aplicação da suma 294 para entender que não haveria previsão de resguardo de lei quanto a isso eu estou dando provimento o senhor deu provimento quanto a quanto a superação eu estou dando a o senhor retira a aplicação do 294 é eu estou afastando 294 afastando 294 numérico eu estou negando provimento é numérico eu estou entendendo que é a escola que a convenção coletiva fala que não se aplica a escola técnica que o SEBRAE é a escola técnica ok excelência é com relação a questão que o senhor sugiro que o senhor em frente é essa ok com relação a questão de escola técnica gostaria de ressaltar que o próprio depoimento do preposto em audiência diz que o SEBRAE é uma escola de ensino médio com algum foco em ensino técnico mas a função e a atividade principal da escola é de ensino médio as horas as aulas pagas ao professor nos recibos de pagamento todos vêm hora aula ensino médio então o ensino técnico é apenas uma capacitação de fundo a minha cliente dava aula basicamente para alunos do ensino médio à noite ela tinha até uma participação em curso técnico numa contratação que aconteceu posteriormente sendo assim aplica-se no nosso entendimento sim a previsão do parágrafo primeiro da convenção coletiva que determina que o horário do professor não pode ser reduzido a não ser por resilição o artigo 320 da CLT é claro em esclarecer que pode até haver alteração do horário do professor mas desde que a escola comprove a redução de alunos e isso não foi feito então o artigo 468 da CLT combinado com o artigo 320 da CLT combinado com o artigo 7 o inciso 6 da Constituição da República determina a irredutibilidade do salário dos professores mesmo que se pensasse que ela fosse de ensino técnico o artigo 320 veda essa possibilidade da CLT o artigo com relação a redução da carga horária a partir de novembro de 2012 o juiz de primeira instância entendeu em em deferir o pedido da redução baseado no equivocado entendimento de que somadas as aulas dadas de dia e à noite não haveria redução da carga horária na verdade essas aulas à noite sim seriam lá para o ensino técnico mas de dia não e o contrato que está é anexado nos autos no ID no ID 9E0B428 fala do professor de ensino médio que dava aula ali na parte da manhã e tarde para alunos do ensino médio então se o Sebrae resolveu fazer uma outra contratação mesmo que seja verbal posteriormente ela infringiu aquela norma do contrato que estava lá assinado então motivo pelo qual entende que a redução deve ser revista e deferida também é o que se requer excelência excelência perdão só mais uma abordagem existe um pedido de confissão com relação ao auxílio educação a reclamada não abordou na tese de defesa a questão referente ao auxílio educação a sentença de primeira instância disse que em tese a reclamante não teria provado que o Mateus era filho dela ocorre que o documento de ID 7A1C 190 prova que a reclamante ela era separada e o Mateus Veridiano Xavier é o seu filho que preencheu os requisitos para receber o auxílio educação nos moldes formulados na inicial também se requer a reforma nesse ponto excelência esses argumentos da tribuna são são estou até pensando se eu repenso ou não minhas posições em ambas as questões o problema é que o SEBRAE é a escola técnica posso fazer um esclarecimento a maçã está sendo movida contra a ETFG que é a escola de ensino médio do SEBRAE o SEBRAE é mantenedor dessa escola se o senhor pegar todas as fichas de pagamento que estão nos autos fala ora aula ensino médio ora aula ensino médio corresponde equivale ao ensino médio mas há um viés técnico né agora se é como disse o advogado da tribuna um pano de fundo né sim um de fundo ou de frente né ela é professora aonde mesmo língua portuguesa excelência língua portuguesa no ensino na escola do SEBRAE ela dava aula também na escola gerencial a noite excelência o que acontece ela foi contratada para dar aula de manhã para o ensino médio de onde ela fazia as horas extras decorrindo das reuniões os projetos que o SEBRAE mantinha para aqueles alunos formaram os alunos de uma forma melhor e à noite existia um ensino técnico várias vezes ela foi várias vezes não ela foi ela foi designada a partir de um momento para dar aula à noite mas ela nunca deixou de dar aula de manhã e de tarde para os alunos de ensino médio eu vou então vamos vossa excelência pede vista então está adiado para a próxima sessão como? sobre outro tema o ID da certidão de nascimento eu não procurei não achei salvo engano excelência só pegar salvo engano não é certidão não sei se é certidão de nascimento acho que a alegação aqui é que não houve impugnação 7A1C190 eu vou anotar aqui porque na 7A1C190 e auxílio alimentação qual que é o o ID 7A1C190 7A1C190 1C190 ok então fica adiado para a próxima sessão obrigado doutor Zé Eduardo uma pergunta seria melhor a gente usar os números converter em pdf usar os números ou indicar o ID para os senhores agora depois a atual versão do PJE é possível citar a página inclusive isso eu acho que é mais fácil a página assim ok para facilitar para todo mundo eu inclusive até orientei meu gabinete de citar a página mas aí já tenho um costume mas eu estou tentando voltar é que é muito mais fácil o ID traz um monte de documento é ID é chato procurar exato obrigado o próximo é o número 16 da pauta 10598 2017 procedência 32ª de Belo Horizonte recorrentes segurança tratex limitada banco rural e liquidação extrajudicial condomínio do edifício Leomont recorridos os mesmos e Gleber Júnior Vasconcelos inscrito doutor Fernando Alvarenga Balgarts de Miranda pelo reclamado confere para mim se foi acho que foi bom eu sou relator processo é o 16 da pauta 10598 16 da pauta seu advogado de qual empresa do banco rural esse banco rural né olha eu estou eu estou conheço os recursos ordinários mas não do recurso adesivo do condomínio edifício Leomont por deserto nego provimento ao recurso da reclamada segurança tratex limitada e dou provimento parcial ao do banco rural para determinar que em relação a ele apenas sejam computados juros de mora a partir da data de decretação da liquidação extrajudicial é o meu voto inscrito para sustentação oral doutor Fernando Alvarenga pelo banco rural a quem conceda a palavra senhor presidente colenda turma na pessoa de quem cumprimenta doutora Ângela faz muita falta lá na primeira instância boa tarde na segunda também é senhor presidente este caso aqui eu sou o último aqui aparentemente sustentar mas vou ser bem breve porque é um caso que envolve uma empresa do grupo do banco rural a segurança tratex e a tratex neste ano ela vem enfrentando uma dificuldade financeira muito grande o que culminou na perda de vários postos de trabalho dos vigilantes e neste caso aqui o que o vigilante fez ele ciente de que a tratex estava perdendo postos de trabalho ele simplesmente abandonou o serviço e eu falo isso com muita tranquilidade porque a prova dos autos revela essa circunstância vejam só ele alega que no dia 25 de março de 2017 a segurança tratex seria dispensado ele pois bem a instrução processual nos revela de que no dia 26 de março de 2017 ou seja um dia após essa suposta dispensa ele já estava empregado em uma nova empresa de vigilância chamada nexus nexus vigilância e junta a sua carteira de trabalho com a inicial que demonstra que um dia após essa suposta dispensa ele já estava empregado pois bem na instrução a prova oral nos revelou primeiro a alegação da inicial de que ele teria sido dispensado veio a testemunha regimentada pelo próprio reclamante e falou sim olha nós tivemos uma reunião onde a gente foi dispensado e depois ele esclarece que eles fizeram uma carta pedindo demissão para que serem absorvidos pela essa nova empresa prestadora de serviço e ao final ele declara textualmente isso a testemunha que fizeram exame admissional para empresas nexus antes mesmo da referida reunião em que eles teriam sido dispensados ou seja excelência não partiu da segurança tratéria dispensar esse funcionário data máxima porque como é que o funcionário antes mesmo de ser dispensado ele já faz um exame admissional numa empresa que a carteira de trabalho demonstra que no dia seguinte ele já tinha um contrato de trabalho então a circunstância aqui é qual o reclamante tinha um contrato ativo com a segurança tratéx foi enviado um telegrama para ele após a sua ausência injustificada o reclamante em depoimento pessoal porque a Tratex juntou o processo este telegrama determinando que ele reassumisse imediatamente o posto de serviço porque senão ia ficar caracterizado o mandão de emprego recebido pela senhora Paula Souza IDA79 DAF2 e ele diz que Paula Souza é esposa do depoente ou seja a Tratex manda um telegrama para o empregado meu amigo reassuma o seu posto de serviço ele não responde ele mantém-se inerte e a empresa ainda é condenada a pagar a verba recisória onde resta escancarado de que antes mesmo a suposta dispensa a qual repito não ocorreu ele já tinha feito exame admissional em outra empresa e no dia 26 de março está no contrato do trabalho dele a CTPS juntada ele já estava empregado em outra empresa então é um data máxima é um vidente porque ele ele com todas respeito ele imaginar que dia 25 de março eu vou ser dispensado para o dia 26 eu vou ter contrato data vênia a gente pede ao menos que caso na hipótese na eventualidade da outra turma não entender que ele abandonou o emprego apesar de restar aí a inércia dele caracterizada que seja ao menos que caracterizada como se ele tivesse pedido demissão não pode a empresa data vênia ser condenada a pagar um verbo recisório sendo que não dispensou o empregado ainda mais fez de tudo para que ele reassumisse o posto de serviço então eu pede justiça eu vou pedir bem eu enfrentei essas questões essas alterações da de presas essas sucessões são sempre traumáticas principalmente para os trabalhadores fica aquela dúvida e é natural que cada um se vá cuidar porque tem a sua subsistência como é que vai ficar sua vida daqui se não vai ficar aquela insegurança que é toda natural ocorrer por esse sistema então eu vou e na verdade vai quitar o que ele trabalhou né vai começar da frente aqui daqui dá uma justa causa abandono demissão perda por esse sistema que é é completamente injusto né com que penaliza demais empregado então é essas dúvidas eu acho que são naturais a gente pode interpretar essas coisas assim literalmente eu acho que não posso aplicar num reclamante desse num trabalhador desse justa causa abandono de emprego uma situação que ele não causou né então vou pedir vênia vou manter o voto doutora Ângela eu também data vênia da sustentação oral brilhante já vi vários casos assim né quando os empregados já sabem quando está se aproximando um fechamento um término de contrato houve aquela manifestação do sindicato uma demora numa resposta e aí é mais natural ainda que o empregado já vá tentando alguma um novo emprego e não tem um pedido formal de demissão né como está dito aqui no voto não há um pedido formal de demissão houve essa manifestação do sindicato sem uma resposta durante um razoável interregno de tempo e tem o princípio da continuidade né então eu estou inteiramente o voto está muito bem explicado a respeito desse tema eu acompanho integralmente tem uma decisão interessante que vai a gente vai raciocinar sobre ela dia 13 de novembro agora uma decisão transcendente da corte de Costa Rica eu estava estou lendo essa decisão e ela pela primeira vez a corte interamericana de direitos humanos se manifestou sobre dois aspectos cruciais inclusive vão ter um impacto na reforma que é sobre o princípio da progressividade social do não retrocesso a corte pela primeira vez na história declarou expressamente que todo o sistema interamericano está subordinado à regra de não progressividade ela está consagrada no artigo 26 do Pacto de São José primeira vez que a corte fala isso ou seja todos os países inclusive o Brasil estão subordinados à norma de progressividade social diz a corte e no caso foi o Peru no Peru foi condenado a pagar todos se o Brasil não aplicar isso a empresa ser condenada vai ser o país enquanto ele não mudar é assim que a corte faz para obrigar o país a efetivamente cumprir as normas e também nesse mesmo julgamento dia 13 de novembro a corte disse o seguinte que o princípio da proteção do emprego que tem na nossa constituição também tem que ser efetivo e justamente condenou o Peru porque não tinha com efetividade regulado o princípio da proteção do emprego como nós também não temos não regulou até hoje está lá o artigo 7 então o que nós temos hoje o sistema se a gente pensar absolutamente desproporcional porque o empregador hoje sem qualquer motivo pode desfazer o contrato de trabalho né a despeito da constituição falar que tem contrato e além disso além dele não precisar fundamentar para mandar embora sem qualquer motivo não precisa ele ainda tem o privilégio de pisar na cabeça do empregado e falar nesse caso ainda vou mandar por justa causa ainda sem nada né então tem uma dupla possibilidade de dispensa uma dupla lesão à constituição então já até li algum autor talvez o Jorge solto né deve ter falado disso que enquanto não está regulada essa proteção pode se aplicar nem justa causa porque fica desproporcional né você pode dois lados você pode mandar embora sem qualquer motivo e ainda você ainda pode aplicar justa causa né então a gente tem que aplicar justa causa em casos assim excepcionais mesmo porque essa é a interpretação da constituição hoje e agora com a pacto de São José né o ministro Gilmar que é muito elogiado pela doutora Ângela Rogeto tem um acordo que fala que consagra supra legalidade das convenções internacionais né o patamar de supra de legalidade então nós vamos ter que repensar toda essa questão de justa causa aqui na justiça da casa trabalho então não obstante as só essas pedir venda para essas colocações é porque não é propriamente em relação a esse caso eu não pudei na cabeça é uma questão mais genérica né que é só que eu eu tive essa eu vi essa decisão da corte agora dia 13 de novembro ela vai vai começar a impactar aí as decisões no plano nacional então por unanimidade é foi né já consultei todo mundo já né então fica é prevalece o voto do relator ok obrigado boa tarde terminou tem mais algum advogado presente tem uma advogada ali só para assistir um ED qual que é o ED do doutor Renaud é o 11.30 nós vamos julgar o ED 11.387 não ficam é por favor doutor o relator poderia proferir o voto nesse ED é sessão de ED do senhor eu fiquei sabendo doutor Lucas ele faz divergência em ED conhece e nega o problema eu fiquei sabendo conhece e nega negando o provimento está rediscutindo a matéria o caso é para recursos se não estiver satisfeito tem que recorrer bom então ficam apregoados todos os processos da relatoria do desembargador Luiz Otávio Linhados Renaud que ficam julgados a unanimidade nos termos do voto do relator a exceção dos processos destacados para julgamento em separado então tem mais algum aqui vamos ver aqui o próximo